Olá, eu sou a Anavera Bidanur, coordenadora das vacinas aqui em Uberaba. Estou aqui para tirar algumas dúvidas dos comentários nas redes sociais e a gente acha importante esclarecer. Ana Luíza, vamos te responder. Os profissionais dentistas ainda não foram totalmente imunizados. Nós conseguimos contemplar acima dos 40 anos e estamos aguardando a vinda de mais doses para contemplar todos os profissionais. Jana, quanto aos psicólogos, nós interrompemos a vacinação acima dos 40 anos. Estamos esperando, assim como os dentistas, a vinda de mais doses para contemplar todos os profissionais da área da saúde. Vamos lá, Camila. Quanto aos profissionais da área da saúde, como que o município de Uberaba fez a vacinação? Começamos contemplando os profissionais linha de frente de hospitais e laboratórios. Depois, conseguimos contemplar, transcorrendo por idade, todos os profissionais de saúde, inclusive os dentistas. Ao chegar na idade de 40 anos, o nosso estoque para profissionais de saúde acabou. E os próximos envios vindos do Ministério da Saúde não contemplavam esses profissionais. Por isso que nós estamos aguardando agora o envio de novas doses para que a gente consiga terminar de contemplar todos os profissionais de saúde. É importante se alientar dois pontos. Vários municípios mineiros também não conseguiram atingir na totalidade os profissionais de saúde. E o Uberaba sempre obedeceu o envio de doses destinadas a determinados públicos. Por exemplo, nós não faltamos com as doses de segunda dose de Coronavac, como aconteceu em outros municípios que não obedeceram. Tanto as farmácias, os balconistas, os atendentes e os profissionais de setor privado serão contemplados neste envio de mais doses. O Estado já sabe que a gente não conseguiu terminar de atender esse primeiro público de primeira fase. Portanto, a gente aguarda esse envio e a sinalização do Estado é que não demore a chegar. No site Uberaba contra a Covid, lá consta um ícone vacinômetro. Nesse ícone é importante vocês verem a quantidade de doses já aplicadas no município, tanto de primeira dose quanto de segunda dose, para qual público foi destinado. E sempre lembrando que, ao chegar doses em Uberaba, ele vem estratificado para qual público a gente tem que vacinar. A ansiedade é grande, a gente quer vacinar os profissionais de saúde e vocês podem ter certeza, assim que essas doses chegarem, todos serão vacinados.